A história dela é bem legal. É tipo os dois filhos de Francisco, né? No dia que eu saí lá de casa, minha mãe me disse... Vai com Deus. Vai com Deus. Eu tava pensando naquela outra música. É de volta pro meu sertão. Não sabe? Não. Não, é da minha época. Não é da minha época, não. Não sabe viver, é que ela vai voltar agora. Não conheci. Eu não conheci, eu nunca tinha ouvido falar que existia um outro altar. Eu vim de um lar totalmente católico, mas que também podia fazer uma simpatia. Que também, na época lá de Cosme e Damião, podia ir também. Então, era uma mistura, na verdade. Eu não tinha algo definido, né? Eu fui criada num lar assim. Com os meus dois anos de idade, meus pais se separaram, né? E minha mãe veio embora, veio pra cá, pra São Paulo e me deixou com meus avós lá na Bahia, no sertãozão, lá na roça, onde eu nasci. E eu já cresci, assim, num lar desestruturado, sem pai, sem mãe, sem ter referência. E aí, eu já cresci, como que eu posso falar, desacreditada de família, desacreditada de tudo. E como tá sendo falado, né? E sem conhecer o altar verdadeiro. Então, qualquer coisa que era me apresentada, eu aceitava, né? Pra quem não tinha referência. Nunca teve nada, qualquer coisa que falam é o certo, digamos assim. E nessa minha trajetória, eu cresci, assim, muito magoada, muito rancorosa. Até mesmo eu não entendia, na ocasião, que eles precisaram fazer isso, porque eles tinham que nos sustentar. Mas na minha cabeça, isso não encaixava. Como pode ser largada? Ai, pronto, perdeu o contato. Então, quando eu completei nove anos e onze meses... Ah, meu Deus! Eu vou até os meses. Aí, a minha avó veio aqui, né? Que uma tia minha teve o meu primo. Veio e me trouxe. Eu acabei ficando de vez, morando com a minha mãe. Eu cresci muito seca, muito... Não tinha amor, assim, sabe? Tanto que eu vim falar pra minha mãe, eu te amo depois que eu entrei na Força Jovem. Você reproduzia aquilo que você vivia, né? E também foi uma forma de você se blindar, né? Tipo, ah, já que ninguém me deu amor, eu também não vou demonstrar esse sentimento pra não se frustrar, né? Pra não ser rejeitada novamente, né? E é tanto que mesmo eu, quando eu vim morar com ela, praticamente eu vim ser babá. Porque, nessa ocasião, ela já tinha tido outros relacionamentos, eu já tinha mais dois irmãos. Então, eu com dez anos tinha que cuidar deles. Praticamente, eu era a que cuidava da casa de tudo, porque ela trabalhava muito. Muito, muito mesmo. E aí, eu fiquei com uma... Então, assim, eu ainda uma criança, mas eu já era responsável ali do lar. Cuidar de criança, levar pra escola. Mas quando você veio pra cá, você criou uma expectativa que ia ser diferente? Sim, né? Porque todo mundo tem aquele... Assim, por mais que eu não tinha uma família, o pai e a mãe, mas pelo menos a mãe, né? Principalmente a mulher, assim, ela é mais apegada. Ela já imagina, né? Tudo aquilo. E, na verdade, não foi, porque ela trabalhava muito. Então, ela não tinha nem tempo de dar atenção. Muito pelo contrário. Eu tinha que estar ali, ó, no batente. Não foi nem porque ela não queria, né? Mas as condições não deixavam, né? As condições não podiam, né? Assim, ela também não teve estudo nenhum. Então, ela trabalhava casa de família, direto. Muitas vezes tinha que dormir. Então, assim, foi o... O que... A estrutura que eu tive, né? Foi o que foi me apresentado. Então, bem novinha, eu já tinha... Eu era responsável de acordar bem cedo, ter que levar os irmãos menores ali pra escola, trocar roupa, dar banho, voltar... Você era quase a mãe deles, né? Você fazia o papo da sua mãe. Praticamente. Praticamente. Praticamente isso que eu tinha que fazer tudo, né? Desde limpar a casa, lavar roupa, levar as crianças pra escola, correr, voltar, me organizar pra eu ir também pra escola. Então, foi assim. Mesmo que você não quisesse, você trocou a infância... Por uma... Por responsabilidade. Por uma responsabilidade ali, né? Uma coisa que aconteceu de uma forma que você também não esperava, né? Não tive escolha, né? É. Foi a primeira troca que você fez, né? Mas... Além de ter trocado de estado, né? É. Você não pôde escolher essa troca, né? Porque tem trocas que a gente escolhe. Essa daí foi o que a vida te impôs, digamos assim, né? A vida te impôs, é.